Oi, tudo bem com você? Bom, então vamos falar um pouco sobre o deus Thor, um dos mais famosos, se não mais famoso da mitologia nórdica. Thor é filho de Odin, o rei de todos os deuses, também conhecido como o deus do trovão, o deus mais forte, protetor da humanidade e o deus da agricultura. Uma de suas principais marcas é o seu martelo chamado Midjonir, feito pelo anão ferreiro Sindri em sua caverna subterrânea. Martelo este que dava a Thor inúmeras habilidades, incluindo o poder de controlar o trovão. Mas além dele, ele também possuía um cinturão mágico chamado Medinjorge, que duplicava a sua enorme força. Thor é uma divindade que frequentemente se envolve em aventuras heróicas, e sua principal função é proteger a morada dos deuses Asgard. Os nórdicos invocavam o nome de Thor para garantir proteção e também resolver problemas, além de selar negócios e também matrimônios. Os nórdicos também faziam ofertas e preces a ele para garantir uma boa colheita, além de pedir proteção em suas viagens pelo mar. Mas claro, seu nome também era constantemente invocado em batalhas, e uma das maneiras mais comuns de adoração a Thor se dava pelo uso de pingentes com o formato do Midjonir, o seu martelo. Bom, então é basicamente isso, tá? Essas são algumas das curiosidades e das informações sobre esse deus. Espero ter ajudado. Tchau, tchau!